Uma moça chorava ao passar a fronteira Suas ilusões perdidas, sua pátria querida e a gente da aldeia O rapaz que passava ao vê-la triste assim Lhe diz não chores mais, pois toda a tristeza um dia tem em seu fim Deixa minha casa branquinha à beira do mar Deixa meus amigos, deixa ilusão Deixa tantas coisas maravilhosas que jamais perdi o sorrir do meu pai A moça que chorava, seus olhos enxugou Dizendo estou perdida, o rapaz por ela se apaixonou Tu és bela e bonita e aqui neste país Encontrarás certamente muito boa gente e serás feliz Deixa minha casa branquinha à beira do mar Deixa meus amigos, deixa ilusão Deixa tantas coisas maravilhosas que jamais perdi o sorrir do meu pai A moça que chorava, seu sorriso a encontrou Sabendo assim que um dia ela voltaria a ver o que deixou E os dois finalmente partiram E os dois finalmente partiram lado a lado O rapaz que passava leva como eu a moça que chorava Deixa minha casa branquinha à beira do mar Deixa meus amigos, deixa ilusão Deixa tantas coisas maravilhosas que jamais perdi o sorrir do meu pai Deixa minha casa branquinha à beira do mar Deixa meus amigos, deixa ilusão Deixa tantas coisas maravilhosas que jamais perdi o sorrir do meu pai Deixa minha casa branquinha à beira do mar 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 Deixa minha casa branquinha à beira do mar